Um caminhão foi roubado na terça-feira, dia 21, no município de Rondonópolis. O motorista ficou amarrado em um cativeiro por 12 horas, de acordo com uma polícia militar. Ele foi solto em seguida em uma rodovia pelos suspeitos. O caminhão foi recuperado pela polícia militar na cidade de General Carneiro. O veículo estava carregado com fertilizantes. O veículo foi abandonado em um posto de combustível e encontrado após a ajuda de policiais militares da região. O veículo foi entregue à polícia civil e deve ser devolvido ao seu proprietário. A Politec esteve no local e a polícia civil está investigando o caso.